Ele não foi aquilo? Ó, tava assim o braço Não, tava mais alto Tava mais alto Mais ou menos, tava assim Não, tá bom, foi pênalti nele, mas também teve um pênalti Mas lá daquele não deu Tem que dar cartão amarelo pro juiz Aqui Teruia Teruia, aqui Como é que tá esse jogo, Teruia? A gente precisa arrumar Trocar de técnico Tá muito devagar, tá bom Teruia 3x0 tá bom É, tem que ter fé Falou Teruia, até mais, bom jogo